Passeio pela praia, sou o sol que me conduz Eu tenho os pés na areia, sou a graça, sou a luz A água que me banha, é a mesma que me beze A voz que me apanha, é da alma mais ardente A água que me banha, é a mesma que me beze A voz que me apanha, é da alma mais presente Simplesmente sou aquilo que já era antes A chama sempre acesa, planetária e diamante A luz que me ilumina, é a mesma que me aquece A voz que vem de dentro, é da alma que me acende A luz que me ilumina, é a mesma que me aquece A voz que vem de dentro, é da alma que me acende Eu canto outra ciranda entre dores e amores Eu canto o meu destino, o equilíbrio da balança Oh mana, deixa eu ir, oh mana, eu vou só Oh mana, deixa eu ir pro sertão do Caicó Oh mana, deixa eu ir, oh mana, eu vou só Oh mana, deixa eu ir pro sertão do Caicó A água que me banha, é a mesma que me beza A voz que me apanha, é da alma mais presente A água que me banha, é a mesma que me beza A voz que me apanha, é da alma mais presente A luz que me ilumina, é a mesma que me aquece A voz que vem de dentro, é da alma que me acende Oh mana, deixa eu ir, oh mana, eu vou só Oh mana, deixa eu ir pro sertão do Caicó Oh mana, deixa eu ir pro sertão do Caicó